O próximo momento é demasiado grandioso para caber dentro de um estúdio um 5 para a meia-noite. Orgulha-se de apresentar a maior contratação televisiva do Defeso, diretamente do preço certo, Lenka e o Precipício. João, gostavas a comentar que apreciaste muito a Lenka. A câmara está a desligar, ele fala, a câmara liga-se. Ok, vamos lá, vamos continuar. Deve conhecer o jogo, o preço certo é líder de audiências, mas eu vou explicar mais ou menos. O que é que isto sucede? Há 3 objetos que estão ordenados do mais barato para o mais caro. Vocês vão ter que tentar chegar, adivinhar era o ideal, o preço certo de cada objeto. A diferença entre o preço certo e o preço que vocês disserem será o número de casas que o alpinista vai subir em direção ao cume desta montanha. A ideia é o alpinista não cair no Precipício. Percebido? Aham, podes explicar outra vez? Não, estou aqui. Não, estou aqui. Não vou até explicar, mas não temos tempo. Carlos Alberto Vidal. Vidal ou Vital? Vital. É Vital. Vital, qual é o primeiro objeto? Uma magnífica caneca merchandising oficial do 5 para a meia-noite. A mais fina louça com importante logotipo a 4 cores na frente e uma pega super aderente para que o chá não lhe queima pernoca. João Merche, qual é o preço desta caneca? Sim! 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 6! Tenho que chegar a um consenso. Mas gar giorno, rumbo... 6, 11 euros. 1 dólares. 100 dólares. João queria diets speak about 100 dólares. Eu sou, já tomaram uma decisão? 6... O João disse, faz um 1 dólares. 6, 19, 19. 2, 19... Vamos perguntar... Eles já tomaram uma decisão. Vamos perguntar ao canário, ao jeorgetto... 6 euros, Canário, e 6 euros é o preço certo desta caneca? Não. Então anda, canário! Qual é a diferença? Dois, ou é quatro, ou é oito. Vocês serão seis, portanto o preço certo é quatro, ou é oito. A finalidade é fazê-lo sair fora? Não, não, é ele aguentar-se. Ai, tu gostavas de cair do precipício, sou salpinista. Não, eu consigo superar-nos, não é? A ideia é vocês aguentarem o homem na montanha. Estamos próximos. Estamos próximos, correu muito bem, correu muito bem. Falharam, mas correu muito bem. Foi a diferença, foram só dois euros. Lenka, por favor, qual é o preço desta caneca? Quatro euros! Vamos continuar. Qual é o próximo objeto? O mais eficaz, protetor solar do mercado, Há do fator 50 para um bronzeado saudável na praia e uma proteção total na neve. Acaso para dizer, put the cream baby! Qual é o preço deste objeto? Baixinho, porque os vizinhos estão lá. Não se pode ser. Vamos aproveitar para eles calarem. Doze. Mais caro do que aquele. Quinze. Quinze. Pessoal, é quinze? É a nossa decisão? Quinze ou quatorze? É o preço certo deste creme protetor. Não. Então, canário, anda! Qual é a diferença? É só um. Eu uso o protetor. Ou é quatorze ou é dezesseis. Ou é quatorze ou é dezesseis. Vamos ver qual é. Lenka, por favor. Qual é o preço real desse protetor? Como ela dá tão bem àquilo. Dezesseis! Acho que não está tudo certo. Falta só o objeto vital. O que é? Um belo par de botas de snowboard tamanho 37. Não dá para escalar montanhas, mas aguenta dos pés quentes, mesmo a oito mil metros de altitude. Um quartinho de botas de snowboard, quanto vale? Uma pergunta. Uma pergunta. Qual é a marca? Em primeira, na segunda mão. Em primeira, em primeira, em primeira. Também se alugam. São seminóveis. Também se alugam. São seminóveis. Eu custo mais. Entretanto, estamos a ser prevejados por os índios. Quanto é que custam estas botas, senão agora? Hoje em dia, que é cento e seis. Têm vinte e dois euros ainda de guardas de manobra. Mas podem fazer todos a mesma coisa. Estão combinados. Isto é um pouco. Isto é uma auto não. Estão se tiveram acessos. Cento e quarenta. Cento e quarenta? Cento e trinta. Quero pensar melhor. Cento e quarenta. Cento e quarenta? Cento e quarenta? Cento e quarenta? São caras. Estamos quase com... Estamos quase com as 60 minutos de programa, vejam lá, pessoal. Espeitem lá. Cento e vinte e cinco e... Estamos quase com 60 minutos de programa. Cento e quarenta. Um minuto, quantos segundos é que são? Um minuto são quantos? Ah, sessenta segundos. Tens o relógio bem giro. A vossa resposta é sessenta e quarenta? Sessenta e quarenta. Sessenta e quarenta. Não quero pensar melhor. Um minuto são sessenta e segundos. Sessenta e quarenta. Sessenta e quarenta é um minuto. Sessenta e quarenta. É você sessenta? Sessenta e quarenta. Sessenta e quarenta. Ou sessenta? Espera aí. Agora barilhaste-me. Sessenta e sessenta ou sessenta? Não sei. Sessenta? Tem que decidir. Tem que decidir. Vá, então. Sessenta e quarenta. Então. Sessenta e quarenta. O João só usa a bota da boa, para se visar acima. A minha era mais cara ou quer comer a boa? Sessenta e quarenta euros. Sessenta e quarenta. Canários no Jete. Sessenta e quarenta euros. É a resposta correta? E a resposta, o preço certo é? Anda, canário. E acelera aí, canário. Acho que vais andar muito, não vais, canário? Ora, é um sessenta euros, queres ver? Força, canário. Foi, foi, foi. Estão em segunda mão. Vamos ver o valor da bota lenca. Quanto é que custava esse par de botões? A Beledade vai nos mostrar um valor. Olha, mesmo? Sessenta e dois euros. Eu sei, ele deu a dica. Foste bom, hein? Foste amigo, foste amigo. Era aquela marca do passarinho. Não aquela do, do coisa. É por ser em segunda mão. É por ser em segunda mão. Bom.